Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia do blog Moda e Rotina e hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma edição da Glambox e dessa vez é a caixinha do mês de maio Eu queria dizer que mais uma vez eu consegui deixar a caixinha fechada então eu tô me sentindo tipo, muito foda E aqui está a caixinha, totalmente lacrada, como eu disse e eu vou abrir pra vocês, vou mostrar tudo o que tem dentro Se você quiser ver as outras edições da Glambox eu tenho todas as caixinhas filmadas todos os meses e eu queria dizer que essa é a penúltima caixinha do meu contrato Assim que chegar a última caixinha, eu vou fazer um vídeo dizendo se eu vou renovar, se vale a pena, se não vale e tudo mais Bom gente, essa é a caixinha do mês de maio super linda como sempre e tá bem cheirosinha e vamos ver o que tem dentro Deixa eu ver aqui Bom, vou mostrar coisa por coisa Olha, achei que ela não veio tão recheada esse mês não A do mês passado tá bem mais recheada, mas vamos lá Primeira coisa, lenços removedores de esmalte, 32 unidades Eu tô cheia de lenços removedores porque na edição passada veio uma caixa de lenços removedores mas esse lenço aqui eu já usei, tá gente E eu super recomendo Vem 32 unidades Rica Veio Cia Bucketorn What? Hum, hidratante corporal de uma marca que eu não sei falar o nome Assim, ó Ueleda, Veleda, não sei Enfim, é uma loção hidratante corporal, revitalizante É rica em ácidos gráficos essenciais Olha, Vichy Veio da Vichy um protetor gel creme diário, anti-brilho duradouro Achei que era um protetor só Ah, tá, ele tem fator 50 Gente, eu acho que deve ser muito bom mas ele é tão pequeno que eu não sei se dá pra ter certeza se é bom Mas enfim, vou usar Ó, que legal Veio lenços removedores Removedores Veio lenços removedores de maquiagem Contém 25 lenços E a marca é Bellys Cheirinho bem gostoso Não conheço esses lenços Mas eu vou usar super porque eu sou uma pessoa que Necessito de lenços Veio também Que isso? Pets esfoliantes Veio até aberto, meio aberto, ó Deixa eu ver o que que é Pets esfoliantes para limpeza facial da Belly São discos de algodão e poliéster Que contém pequenas partículas esfoliantes Como são de não sei o que lá Para limpar e remover as células mortas De forma suave e nutritiva É como se fosse pra limpar a pele também Ele veio lacradinho, sim, mas eu vou abrir Que eu sou muito curiosa É, deixa eu ver aqui Nossa, que legal, gente Olha que legal Ai, não vai dar pra ver porque vai estourar, né Mas ele é tipo Tem Esfoliantes Vê se dá pra ver Ai, meu Deus, caiu Ai, que sonsa Olha Ele tem esfoliantes Laranjinhas Gente Eu vou usar isso hoje Porque eu acho que deve ser bem legal Eu vou tirar a maquiagem Depois eu vou usá-lo Veio Que mais? Ligia Kogos Hidratante corporal Contém uraeol de amêndoa e vitamina E Bem pequenininho também Vieram dois Sabonetes Da Vichy Um veio rasgado Ó Aberto Meio aberto Aqui E esse aqui veio normal Esse que tá aberto eu já vou abrir logo É pro rosto Não sei Vamos testar pra ver Deixa eu ver É pro rosto? Nem sei se é pro rosto Pele oleosa Limpeza facial Isso aí Pro rosto E por último Veio esse esmalte Da Hitz Que provavelmente Eu nunca vou usar Porque eu achei ele muito forte Ai Deixa eu ver É Provavelmente eu não vou usar Esse esmalte Da Hitz E só isso Bom gente É isso Achei que a Glambox Esse mês deixou A desejar nos produtinhos Mas vamos ver Se a próxima edição Vai vir legal Se você quiser assinar Pra receber a caixinha da Glambox Eu vou deixar o endereço No post do blog Me adicionem nas redes sociais Meu Instagram é Arroba Letícia Secato Meu Snapchat é Lelê Secato Minha fanpage é Moda e Rotina E o meu blog já disse no início E se inscreva também aqui no meu canal E dê um joinha nesse vídeo Se você gostou Um beijo Tchau